Gente, olha aqui como é que tá o box, ó. Bem manchado, tá vendo? Embaçado, ó. Aí é a mancha, as manchas, né, gente? De sabonete, de shampoo, né? Vai ficando aí oleoso, manchado, tá? Gorduroso, ó. Umas manchas bem expressivas aqui, tá? Ó, vou mostrar ali também do outro lado. Do outro lado, olha, tá bem manchado, tá vendo? E agora sim, bora lá com a nossa limpeza, né? Deixar esse box limpinho e brilhando, brilhando. E o produto que eu vou estar utilizando vai ser esse aqui, com apenas um produto, né? Que a gente vai obter aí uma limpeza super eficiente, que aqui fala, né? Vai limpar, remove manchas, tá? Sujeira, né? E vai limpar sem riscar, né? Então, vamos lá fazer a limpeza, né, com o produto aí de mercado, né? Então, com apenas um produto, vamos fazer aqui a limpeza do box, deixar limpinho, né? E sem mancha. Então, simbora lá pro nosso passo a passo e pra essa limpeza. Essa limpeza. E aí, vou precisar aqui, ó, de uma esponja, né? E vou colocar aqui o produto, ó. Uma quantidade bem generosa, porque vamos limpar todinho, tá? Dá uma olhadinha aqui na esponja, tá? E aí, vamos lá. De esfregar, você pode também molhar o box, né? Pra ficar bem... E aí, vamos lá. E aqui tá o resultado já da nossa limpeza. Depois de enxaguadinho, gente, fica um brilho maravilhoso, tá? Olha aqui como que tá. Tá vendo? E um perfume extraordinário que fica... Vou começar a mostrar desse lado que eu comecei mostrando, né? Fica incrível, um brilho, uma limpeza maravilhosa. Ó, aproveitei também pra lavar todo o banheiro. Olha a transparência que fica desse box. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E como eu disse, aproveitei pra lavar todo o banheiro, né? Com esse mesmo produto. Gente, dá um brilho todo especial, né? Além de limpar, dá um brilho e um perfume maravilhoso. Não ia mostrar, mas ó, limpei, aproveitei, né? Às vezes você pode achar que vai limpar só o banheiro, só o box. Dá pra limpar todo o banheiro, vaso e geral aí do banheiro, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, dessa opção, tá? Utilizando apenas um produto, um ingrediente pra limpar, lavar, tirar manchas, né? Resíduo, gordura aí do banheiro em geral e principalmente aqui do box com apenas um produto aí, tá? Então, super compensa. Vale a pena investir nesse produtinho aí, tá bom? Então, beijo no coração, vocês tudinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.